Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal pra vocês. Bom, pessoal, hoje eu vou estar trazendo o passo a passo pra vocês desse cajuzinho aqui em crochê. Olha que delicadeza! Aqui eu fiz com preto, amarelo e vermelho, mas você pode estar fazendo os dois cajus da mesma cor. Não precisa ser exatamente um de cada cor. Eu fiz um de cada cor porque eu achei mais bonitinho, tá bom? Então, a cor fica a critério de cada um. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei. Se você for novo aqui no canal, aproveita e já vai aí, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like que me ajuda muito e comente aqui nos comentários se você fez ou não esse cajuzinho através do meu vídeo, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar passando a lista de materiais pra vocês e espero muito que vocês gostem. Lembrando que isso aqui é uma dica bem legal pra você fazer imã de geladeira para aplicações em tapetes, trilhos, guardanapo e várias outras ideias bem legais pra você tá aplicando. Então, isso aqui, se você fizer, você pode estar deixando guardadinho que alguma hora ou outra você vai estar utilizando, porque ele serve como aplicação também, tá bom? Como chaveirinho também. Você pode colocar um chaveirinho aqui e formar um chaveirinho, tá? Então, pessoal, eu vou estar passando os materiais que a gente vai estar utilizando. Pessoal, então, a gente vai precisar da agulha 1.75mm, de um avio pra estar fazendo os arremates e a tesoura também pra estar cortando, tá? Esses são os materiais. Vamos estar utilizando aqui o fio amarelo pra fazer um cajuzinho amarelo. Vou estar utilizando o fio preto pra estar fazendo essas pontinhas. Vou estar utilizando o verde pra estar fazendo as folhinhas e esse bege pra estar fazendo a florzinha. Lembrando que você não precisa fazer exatamente dessa mesma cor. Você pode estar trocando as cores. Então, eu, a princípio, vou fazer dessa mesma cor pra estar fazendo outro igual, tá? E, pessoal, como eu não tenho mais linha vermelha, eu vou desmanchar esse aqui que eu já tava fazendo. Mas, como eu tava fazendo, deu errado. Então, eu vou desmanchar e utilizar um pedacinho dessa linha aqui, tá bom? Pra estar fazendo outro cajuzinho vermelho. O importante, pessoal, dessas peças é que você não precisa ter muita linha. Você pode fazer com restos de linhas que dá super legal. Além de economizar e utilizar o que você talvez não utilizaria em outras peças, tá bom? Então, sem muita demora, sem muita enrolação. Bora pro passo a passo? Então, pra iniciar, a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó, pretinha, tá? Eu vou fazer com a cor preta mesmo, mas se eu ver que vocês não vão conseguir me entender, eu troco para uma cor mais clara pra vocês apenas verem o passo a passo, tá bom? Mas, vou tentar fazer com o preto. Então, pra iniciar, você faça o anel mágico. Se caso você não souber fazer o anel mágico, você pode estar fazendo seis correntinhas e unindo que vai dar o mesmo tamanho do anel mágico, tá bom? Insira minha agulha aqui. Vou puxar o fio, fazer um ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas, ficando assim. Agora, contando com essas três correntinhas que a gente já subiu, eu vou fazer mais 15 pontos altos, tendo um total aqui de 16 pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui 16 pontos altos, contando com as três correntinhas. Bom, pessoal, já fiz aqui meus 16 pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha e já posso estar cortando esse meu fio, tá? Então, na parte preta, se você tiver uma linha marrom, também pode estar utilizando. É o mais ideal pra fazer o nosso cajuzinho. Vou estar puxando aqui o meu fio, vou estar cortando aqui e vou estar queimando, né? Porque esse fio pra arrematar é apenas queimando. Com a parte azul, né? Pronto. Essa partezinha eu ainda deixo aqui, tá, pessoal? Agora, com o fio amarelo... Vamos dar a laçadinha inicial. E vamos vir aqui, ó. Eu deixei esse fio pra gente poder se orientar, tá bom? A partir desse fio, a gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. No sexto ponto alto, a gente insere a nossa agulha. Vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Passo esse fio aqui pra trás e já vou trazer junto, arrematando ele. No mesmo espacinho que eu fiz essas duas correntinhas e o ponto baixo, vou fazer mais um ponto alto. Então, agora, eu fiquei aqui com dois. No próximo ponto alto, faço mais dois pontos altos. No próximo ponto alto, mais dois pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer dois pontos altos pra cada ponto que a gente tem de base. A gente tinha seis pontos de base. Então, a gente vai ter doze pontos, porque a gente tá fazendo aumento em cada um deles. Cheguei aqui no meu último, faço dois pontos altos. Então, fiquei aqui com doze pontos altos. Já posso tá cortando esse fio preto aqui também. E tá arrematando ele pra ficar mais fácil e não me incomodar aqui na hora de trabalhar o nosso cajuzinho, tá bom? Então, o fio preto eu boto pra parte preta e arremato ele pra não aparecer na parte amarela. E o fio amarelo, eu queimo ele no próprio fio amarelo também, pra não aparecer no fio preto. Então, ficou assim, ó. Bem legal e bem escondidinho. Agora, vamos continuar. Pra continuar, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar o trabalho, vir aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. Então, agora, a gente vai trabalhar um ponto alto pra cada ponto que a gente tem aqui de base. Apenas ponto sobre ponto. E naquelas três correntinhas que subimos de início também. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai começar a diminuir o nosso cajuzinho. Então, a gente vai subir duas correntes. Vamos virar o trabalho. Vamos ir aqui no próximo ponto alto. E fazer um ponto alto e fechar os dois juntos. Porque aqui eu subi duas correntinhas. Agora, eu trabalho um ponto alto pra cada ponto. Deixando dois pontos altos lá na carreira, quando terminar, sem fazer. Porque a gente vai fazer outra diminuição. Vai ser uma diminuição no início e outra no final. Cheguei aí, pessoal, aqui no final, ó. Tenho o ponto alto e as três correntinhas que a gente subiu. Então, a gente vai fazer o quê? Vem aqui nesse ponto alto. Faço meio ponto alto e deixo duas laçadinhas na agulha. Vem naquelas três correntinhas. Faço meio ponto alto e deixo outra na agulha. E agora, eu fiquei com três laçadinhas na agulha. Então, eu puxo todas de uma vez. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Duas correntinhas, viro o trabalho. Venho para o próximo espaço. E finalizo aqui. Faço um ponto alto pra cada ponto. Lembrando que a gente vai deixar dois sem fazer lá no final novamente. Porque as diminuições vão ser no início e no final. Cheguei aqui no final, ó. Aquela diminuição e um aqui sem fazer. Então, venho aqui, faço meio ponto alto e deixo na agulha. Venho aqui no próximo, deixo meio ponto alto e deixo na agulha. Finalizo todas de uma vez. Subo duas correntes. Viro o trabalho, venho para o próximo ponto. Faço uma laçadinha e tiro. E agora, tiro as duas. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E quatro pontos altos. Agora, venho aqui e faço uma diminuição. Subo duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Tiro duas laçadinhas. Um ponto alto. E aqui, eu faço a minha diminuição. Subo três, duas correntinhas. Venho aqui, faço um meio ponto e deixo na agulha. Venho para o próximo, faço meio ponto e deixo na agulha. Fiquei com três laçadinhas, tiro todas de uma vez. Faço uma correntinha e arremato esse meu fio. Prontinho. Agora, eu vou cortar aqui e tá arrematando também. Agora, pessoal, a gente vai fazer outro caju exatamente igualzinho a esse. A única diferença é que ao invés de a gente cortar um fio que nem eu fiz nesse aqui agora, a gente vai deixar um pedacinho de fio pra tá unindo o amarelo no vermelho, tá bom? Então, eu vou fazer outro igualzinho a esse. Bom, pessoal, depois que eu tiver os dois cajus finalizados, ó. Um vermelho e um amarelo, como podem ser os dois da mesma cor. O último que a gente fizer, a gente tem que deixar um pedaço de fio, tá bom? Agora, você que vê se você quer... Na verdade, não é o último que você fazia que deixe um pedaço de fio. É o que você quer que venha desse lado que fica o fio, tá bom? No meu caso aqui, eu fiz o vermelho primeiro, depois o amarelo. Aqui, eu vou fazer o amarelo, depois o vermelho, tá bom? Então, eu venho com a minha agulha, passo esse fio aqui pra trás. Ficando assim. Porque agora, eu vou unir com esse mesmo fio aqui. Agora, eu vou lá atrás e puxo aquele fio vermelho para frente. E novamente, mais uma vez, eu puxo lá pra trás. É meio que a gente tá costurando com o próprio fiozinho vermelho, tá bom? Fiz isso. Já ficou bem presinho aqui, ó. Dá pra observar que ficou preso. Agora, eu vou cortar aqui. E tá queimando, tá? Dá pra queimar nessa parte aqui, ó, vermelha. Pra não aparecer. Prontinho. Ficou assim. Agora, vamos fazer a parte da folhinha com o verde. Então, com o meu fio verde. Faço a laçadinha inicial. Vem aqui nesse ponto. Ó, nesse pontinho aqui. Nesse ponto alto aqui, ó, pessoal. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer... Já vou levar esse fio pra arrematar também. Vou fazer dois pontos altos nesse espacinho. Um. E dois. Dou duas laçadas na agulha. E vou fazer aqui um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui. Pega as duas laçadinhas aquelas. E puxo. E faço um ponto baixíssimo. Fazendo aqui meu picô. Duas laçadas na agulha. Vem aqui. E faço um. Dois. Pontos altos. Ah, duas laçadinhas na agulha. E um ponto alto duplo, né? Faço dois pontos altos agora. Uma correntinha. Volto aqui embaixo. E faço um ponto baixo. Uma corrente. E corto meu fio. E posso tá arrematando. Tá? Vou cortar esses fiozinhos. E tá queimando eles. Lembrando que sempre na mesma cor a gente queima, tá? Nunca vamos queimar em outra cor. Porque se não pode ficar feio. E o nosso arremate tem que ser bem legalzinho. Também vou cortar. E vou queimar no verde. Prontinho. Prontinho. Então, uma folhinha verde já está pronta. Agora eu vou fazer a outra. Com o fio verde ainda. Dou a laçadinha. Venho agora aqui no vermelho. Nessa partezinha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Pego aquele fio, vou levar junto. E vou fazer aqui dois pontos altos. Um. Dois. Duas laçadas. Um ponto alto dobro. Uma, duas, três correntes. Pego aqui as duas alcinhas. E faço um ponto baixo. Duas laçadas. Venho aqui. E faço um ponto alto duplo. E agora eu faço dois pontos altos normais. Um. E dois. Uma correntinha. Volto aqui no pezinho. E faço um ponto baixo. Uma corrente. E corto o meu fio. Vou fazer a mesma sequência. De arrematar esses fios. E vou fazer a mesma sequência. Ficando então assim, pessoal. Nos cajuzinhos. Olha como ele tá ficando. Agora vamos fazer a florzinha. Pra fazer a florzinha. Eu pego meu fio bege. E vou fazer o que? Faço um círculo mágico. E dentro desse círculo mágico. Eu vou colocar um ponto baixo. Tá? Agora eu vou trabalhar aqui. Dois pontos altos. Um. E dois. Faço. Uma correntinha. E volto aqui no pezinho. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Faço agora nesse anel mágico. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui no pezinho. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui no pezinho. Uma correntinha. Faço dois pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui no pezinho. Uma corrente. E dois pontos altos. Uma correntinha. Volto aqui no pé. E faço um ponto baixo. Uma correntinha. E dois pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo. Agora eu pego aqui. Do anel mágico. E puxo. Fechando bem. A nossa florzinha. Aqui eu faço uma correntinha. E corto o meu fio. Vou tá arrematando esses fiozinhos. E vou tá arrematando esses fiozinhos. E assim ficou a nossa florzinha. Agora eu vou tá colocando ela aqui. Colando. E colocando uma pérola. E assim ficou o nosso cajuzinho. Olha que lindo que eles ficaram. Ficaram bem bonitinhos. Né pessoal. Então eu vou tá colocando agora. Colando uma meia pérola aqui. Tá bom? Bom pessoal. Então assim ficaram nossos cajuzinhos. Olha que lindeza. Coloquei uma pérola aqui. Tá? E também já coloquei os imãs de geladeiras. Olha que lindeza que ficou. Tá? Eles ficam muito legais. Dá pra você fazer vários desses. Várias cores. E tá vendendo com o imã de geladeira. Ou até mesmo fazendo pra você enfeitar a sua casa. Sua geladeira. Fica muito bonitinho. Tá bom? Então é isso pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Clique em gostei. Se você é novo por aqui. Aproveita. Já vai e se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like. Que me ajuda muito. Compartilhe com seus amigos. Nas suas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Que é Kelseri Neves. E também comente aí. O que vocês acharam desse passo a passo. Pra mim ficar sabendo. Se vocês gostaram. Ou não desse conteúdo. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.